E no programa Crimes contra a Saúde de hoje, estamos discutindo energético. Eu saí o primeiro bloco com a pergunta e agora eu passo para o senhor, doutor Desvaldo. Se eu sou cardíaco, eu posso tomar energético? Toda vez que as pessoas me fazem essa pergunta, eu devolvo com outra. Seu médico lhe proibiu tomar cafezinho? Não, não proibiu. Então, não tem por que você se preocupar. Porque a única coisa que pode dar complicações ali para o teu coração é apenas a cafeína. Cafeína, se você não está acostumado, e outra coisa importante, a cafeína tem um limiar. Mas se você não estiver acostumado, você pode ter reações que são características suas. No início daquele primeiro energético que aconteceu, que é o mais conhecido na praça, um garoto que nunca tinha feito uso, tomou quatro latinhas, uma atrás da outra, numa festa e pifou o coração dele. Então, essa é uma situação em que vai depender de você. Mas o que eu pergunto? Se o médico mandou parar, não, então você não tem nenhum problema. Agora, quanto que você pode tomar? Vai depender de você. Por quê? Porque é uma característica sua, ok? Lembre, a cafeína é um pé no acelerador. Não há dúvida, ok? A cafeína, a guaranina, a nicotina, a heroína, a cocaína, todas essas substâncias chamadas alcaloides, elas são um pé no acelerador. Eu vou puxar esse ponto. Efedrina. E se eu acelerar demais, sem controle, eu posso acabar batendo o carro. E aí é que eu quero puxar para o senhor. Eu posso, por exemplo, me tornar cardíaco pelo abuso da cafeína? Com certeza. Excelente a sua colocação. Excelente. Existem pessoas que são cardíacas exatamente porque tiveram um consumo violento de Coca-Cola. Tem pessoas que nunca tomaram cafezinho, mas tomaram muita Coca-Cola. Excelente. Desde pequeno, tornou-se cardíaco. Por quê? Porque, como você falou, pisou no acelerador demais, pisou no acelerador demais e, com certeza, sem ter uma proteção, pelo menos, não existe essa proteção que eu estou falando assim totalmente, mas, pelo menos, sem minimizar os efeitos disso com uma preparação com polivitamínico minerais até a tampa, porque se tivesse bem mineralizado, o ser humano tem uma capacidade de se recuperar imensa. A sua máquina é a coisa que Deus fez mais bonita desse mundo. Então, se você der as condições, ela se recupera. Der as condições e der o sono, ela se recupera. Se você tiver 70% certo e 30% errado, você vai ter um acelerador com uma saúde boa. Tá ok? Agora, você precisa saber, conhecer qual é o seu excesso. Você pisou, usou demais, 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 você pisou no acelerador, igual eu tenho um amigo, que era um bom atleta há três anos. Depois de três anos, ele resolveu, ficou eufórico, um dia depois de uma atividade, ele botou um short e voltou 13 quilômetros para casa correndo. Não precisa dizer que ele quase entrou em coma. Passou mal, ficou com todas as carnes tremendas, um sistema de baixa, um sistema de acidez absolutamente exagerada no corpo. Então, o que é isso? É exatamente a situação. Você não pode estar forçando demais a máquina quando você não deu tempo para que as coisas, houvesse uma recuperação, uma regeneração. A consequência é que você vai criar um problema cardíaco para você. Como é que eu digo, como é que você descobre? Eu sempre associo a quantidade que você deve tomar à quantidade de, à qualidade do sono que você tem. Ok? Então, significa dizer o seguinte. Ah, doutor, eu tomei uma latinha, duas latinhas, ou tomei alguns energéticos em pó, eu tomei duas, três colheres de chá. No dia que você tomar o energético, e aí também vai ver a hora que você tomou, e você, o seu sono, você ficar rolando na cama para dormir, ou você percebeu que não empacotou logo como você costumeiramente faz, você devia ter tomado menos. Por quê? Porque a qualidade do seu sono está determinando, mostrando para você que você exagerou, que você bagunçou a história. É essa a situação em que você precisa estar cuidando para poder ter certeza que você não está entrando na coisa errada. Agora, nessa época do ano, existem pessoas que realmente não querem dormir, que são aquelas que estão, por exemplo, estudando para o Enem. Elas vão acabar pagando um preço caro. Sim, sim. É claro que todos nós temos que fazer algumas coisas nesse sentido. Vai ter um momento da vida da gente que a gente precisa, quer andar um quilômetro a mais para poder ver se colhe grandes coisas, coisas mais grandiosas depois. Há uma possibilidade. Vai pagar um preço, vai. Como que você vai minimizar esse preço? Evite fazer uma ingestão de tal forma que você disse, não, eu já estudei o tanto que eu queria estudar e aí você agora vai rolar na cama. Opa! Não foi bom. Não foi bom. Então, é isso que eu quero que você preste atenção. Comece a dosar. Não, eu vou querer dormir até, vou querer dormir tal hora. Então, comece a dosar a partir, porque você vai precisar dar atenção, esse energético vai realmente lhe dar atenção, mas é preciso que você preste atenção a uma coisa que se chama a nutrição. Toda vez que eu chego em casa por alguma necessidade que eu detesto, absolutamente eu detesto, eu gosto de começar a desacelerar em torno de 10, para que 10 e meia, 11 horas eu realmente empacote. Agora, o que que acontece? Se você vai fazer, se eu por acaso eu vou muito tarde para a cama, eu vou tomar uma dosagem de polivitamínico mineral adicional, porque, quer queira, quer não, eu estou gastando a máquina. Então, eu quero ter certeza que essa máquina vai receber a maior ajuda possível no momento de recuperação. Então, minha sugestão é, se está fazendo o Enem, não é para você usar como muleta ou energético, mas se você precisa fazer esse plus, proteja-se. Até porque provaram na Inglaterra que um polivitamínico mineral melhora demais o desempenho do aluno. Então, é conveniente que você tome o seu polivitamínico mineral e, com certeza, se você for avaliar a percepção, o desempenho seu escolar, daqui até a hora que chegar o Enem, você vai perceber que vai melhorar significativamente. Doutor Desvaldo, a gente fala muito sobre a cafeína, mas existe alguma alternativa para a cafeína? A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Inglaterra